Fica bonito, né? Tem que aparecer o Xangô. Adoro. Contar pro pessoal que eu conheci a Isabel no nosso grupo, né? As Incríveis Mulheres Que Vão Morrendo Às Vezes. Que é um grupo pra vítimas de abuso sexual. Que eu criei, porque eu fiz um vídeo uma vez contando que eu tinha sido superada. E muita gente começou a me mandar mensagem. E eu não conseguia mais atender todas as mensagens de mulheres que resolviam contar pra mim o que tinha acontecido com elas. Então eu criei o grupo pra que elas pudessem ser atendidas mais rápido. Tipo, se eu estivesse fazendo alguma coisa no meu dia e não visse que alguém postou, alguém ia estar online e conversar com elas. E hoje o grupo já tem mais de duas mil pessoas. E tu caiu lá, né? E foi super sem querer. Não, não foi sem querer. Acho que eu vi uma reportagem sua na TV. Tenho quase certeza. Será? Não. Não. É tudo que na internet, TV. É tudo muito rápido. É a mesma coisa. Então, é tudo a mesma coisa. Muito rápido também. E aí eu assisti e resolvi entrar no grupo. E eu também tenho histórico de violência sexual. E sim, foi me doendo. Mas eu acredito que o problema foi a violência doméstica que eu já tava vivendo. Já tava acontecendo. Que culminou na sua tentativa de suicídio. Com certeza. Com certeza. O que que aconteceu? Vamos lá. Você fala o que você quiser. A Isabel falou que ela não tem problema de falar disso, né? Como ela falou, é uma coisa que ela até conversa pra pessoa entender que ela também passou por isso. E eu também fiquei muito impressionada, assim, quando a gente conversou, né? Que a gente já se encontrou ao vivo. A gente se conheceu na internet, mas a gente já se encontrou ao vivo. Com certeza. O nosso foco, até lá no grupo, e meu aqui com a Isabel, não é o que a gente viveu, mas o que a gente faz pra voltar a ficar bem. Porque tanta gente passa por isso e ninguém fala sobre isso, sabe? Não precisa falar. Precisamos falar sobre isso. Muito, muito mesmo. Ninguém é abusivo sempre e ninguém é sempre violento. Então, as relações começam sempre muito felizes, né? Então, toda aquela felicidade. Só que o abusador, ele mostra, ele demonstra algumas coisas já. Então, eu não acreditava que isso estava acontecendo comigo, com uma pessoa na qual ele demonstrava ser. Na internet, no trabalho, com as pessoas. Então, tipo, eu me escravizei com a imagem que eu vi que a pessoa tinha. Só que comigo não era. Você se apaixonou por uma imagem que ele transmitia com você, não era? Vocês conheceram o trabalho, na escola? Na internet. Na internet? Na internet. Na internet. E ele veio do Nordeste pra cá, né? E... Pra ficar com você ou ele veio trabalhar? Pra ficar comigo. Adoro histórias de amor, né? Histórias de amor. Ele veio pra ficar comigo. Eu vim pra cá pra ficar com uma pessoa também. Hoje já não tô mais com essa pessoa, já passou um tempo, mas eu vim por amor também. É, mas a gente faz. É importante ser feliz e viver. É importante viver. E a gente poder entender que se não dá certo, tem que parar. É, e aí vai indo, andando, andando. Mas o ciclo de violência no qual eu me enfiei era muito dolorido. Muito dolorido mesmo. Porque eu não acreditava que tava acontecendo aquilo comigo. E... E aí eu não falava com ninguém. Porque vai melhorar. Vai dar certo. Ele não é essa pessoa. Foi um dia ruim. Foi um dia ruim. Porque quando ele chegava, era agressivo e você falava... Porque ele mesmo te dá uma desculpa. Eu acho que uma das primeiras agressões é a casa ser um serviço só da mulher, né? Que é o machismo. Então a pessoa continuava deitada e eu tinha que me virar em mim. Ó... É... Eu acho que... Uma das agressões também é você cozinhar pra pessoa e a pessoa fala assim... Olha, a sua comida me der enjô. É ruim. É nojenta. Entendeu? É. Então você tem que se virar nos 30 pra agradar mais... Ai, meu Deus. Acho que eu tô cozinhando muito a mesma coisa. Ele não é assim. E aí você vai ignorando, tipo assim... Você não é fiel com você mesma. Você deixa de ser fiel com você mesma porque você sabe que aquilo tá errado. E mesmo assim, fala... Mas ele não é assim. E aí os primeiros salários da pessoa... Ele fala... Eu não tô pagando pensão pros meus filhos porque eu não tenho emprego. Mas os primeiros salários... Olha, eu não consigo pagar. E aí fala... Meu... Acho que eu não consigo mesmo. Então, de novo, eu não tô sendo fiel comigo. Sabendo que a pessoa tem filho, mas nem sequer fala o nome das crianças. Não tá nem aí. E você também tem filho? Eu tenho filhos, entendeu? Não tenho filho... Não tive filho com essa pessoa. Não tive. Mas... Então já tinha um alerta ali. Já. E eu ignorei. Ignorei pra caramba, entendeu? Mas aí o ciclo de violência vai diminuindo, 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 diminuindo. Então, aí... Diminuindo ou aumentando? Não. O ciclo, ele pode ser grande, né? Tipo assim... Pode levar tempo pra ele... Ele cometeu uma agressão. Falou mal de você. Não deixou você sair. Não deixou você conversar na roda de conversa dos seus amigos. Isso acontecia comigo também. Fica calada. E, pelo amor de Deus, não sorri pra ninguém. Senão você tá dando amor. Tinha com os amigos dele. Tinha com os amigos dele. Você tinha que se comportar como ele queria. Exatamente. Uma vez a gente foi no show do Racionais. No show do Racionais, eu tava com a minha filha. E nisso, eu comecei a dançar com o amigo dele e com a minha filha. Nós conversando, dançando, cantando, os músicos do Racionais. Quando saiu, ele me puxou pelo braço e pegou a mão e meio que fez assim na minha boca e falou assim, olha, eu quebro todos os seus dentes quando chorei em casa. E eu fiquei assim, eu já tinha percebido aquela energia ruim, que eu tava fazendo uma coisa errada, né? Só que eu falei, meu, não é possível. Eu tenho que curtir. É o show do Racionais. Sim? Então, mas aí a minha filha viu, me puxou pelo braço e falou assim, olha, a gente vai embora agora, acabou. E eu, gente, ela me enfiou dentro do ônibus, eu fiquei meio perdida, fiquei vil, sozinha, em Guaianazes, fiquei mal pra caramba. E aí os amigos dele ficaram mal pra caramba, porque também são pessoas de direitos humanos e não sabiam o que fazer com ele naquele momento. Teve um que colocou algumas palavras na internet, indignado, porque ele mesmo não tinha feito nada, o amigo, né? E aí eles se afastaram. Todos vocês trabalham na área de direitos humanos? É, eu trabalho na saúde, hoje ele é trabalhadora da saúde também, mas ele trabalha na assistência social. Mas todos, nossa, eu estou com isso, direitos humanos, e assim vai. Mas tem aquela coisa que, tipo, eu acho que é hipocrisia de, eu falo, né? Tô aí lutando com você, mulher. Mas não, não faço, tipo assim, a minha não. A minha tem que seguir os meus padrões, entendeu? Porque as mulheres dos outros podem gritar pelo aborto aí, entendeu? Beleza, você faz se quiser. Mas a minha mulher não. A minha mulher, ela faz, ela limpa, ela cozinha, ela se cala quando eu estiver falando. E ela, ela tem as ideias, né? Porque eu enchei de ideias mesmo, entendeu? Olha, faz assim o seu serviço. Faz um projeto assim, de danos o seu serviço. E eu sempre dava ideias, ajudava pra caramba, mas eu nunca levava nome nas coisas, nas ideias dele, que era só dele, ponto dele. Eu comecei a tolerar demais, ser xingada de miserados, de nojenta, de puta, de... Ele já não ligava mais. Já não ligava mais. Então, tipo assim, putz. E também, assim, como se fosse, você não dava peso pra isso, né? Isso, então eu tinha que fazer uma coisa pior pra conseguir me atingir. Então, quando eu não ficava com a chave da casa, porque se eu ficasse com a chave da casa, eu podia dar pra alguém no horário que ele não estivesse. Então, eu também, na hora que eu entrava na casa, eu tinha que entregar um celular, porque ele tinha que vistoriar o celular, o que foi que eu fiz, o histórico e tal, enquanto eu fazia, eu lavava uma louça, eu ajudava a limpar a casa, porque em um momento ele fazia isso de jeito nenhum. Uma vez ele gravou um vídeo lavando a louça, mas foi a única vez, não sei. Então, pra fora ele era... Ah, ele era o cara, ele era o cara. E ele começou a também falar... E também foi por esse cara que você se apaixonou, né? É. E eu sempre achava que ele ia melhorar. Vai melhorar, vai melhorar. Abraçava, acalmava. Quando vinha mesmo as agressões físicas, uma vez eu entrevi o celular, fui dormir, o Corinthians tinha ganhado, e aí eu tava mal feliz, mas beleza. O Corinthians ganhou falou, eu dormi, ele tava historiando o celular, assim, aí um amigo me mandou um símbolo do Corinthians, era umas onze e meia da noite, e aí eu acordei com um puta soco na cara. Foi mais ou menos aqui, assim, e aí eu acordei, chorei pra caramba, e falei, vou chamar a polícia. Aí ele chorava, porque ele não caia na realidade que ele fez uma coisa errada. Eu acho, não sei, não sei, eu acho que ele tinha esse feedback, fiz uma coisa errada. Aí eu pego, ah, se tiver violência, tem o romance da Lua de Mel depois, e tal, e eu chorava pra caramba. Só que as agressões psicológicas, o cara que tem uma boa lábia, ele é um genocida, entendeu? Ele mata a mulher na lábia mesmo. Ele é, ele é psicologicamente um assassino, assassino mesmo. E a gente é treinada pra confiar nos homens e ouvir o que eles falam. A gente é treinada. Eu cresci assim, tipo, o pai falava, não importava se ele tava errado ou certo. A gente tinha que obedecer. E a gente vive falando, né, os homens são os doutores, os médicos, não sei o que. A gente vive com essa coisa, assim. Eu vou aqui, ó, memorizando e me identificando, e um monte de coisa. Muito triste, cara, muito triste. É, a segunda, a minha segunda agressão física mesmo. Porque a psicológica era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, era todo momento, né? Ele começou a ficar muito irritado porque eu chegava de madrugada, mas é que eu não aguentava mais, entendeu? Então, eu chegava de madrugada porque eu ficava na casa da minha mãe, porque meus filhos, era uma casa do lado da outra, praticamente, né? A sua casa do lado dela? Isso, da minha mãe. Então, meus filhos ficavam dormindo na casa da minha mãe e eu ia dormir com ele e eu fazia todo o rolê na casa da minha mãe, a dona da minha mãe e tal, e com ele, entendeu? E a casa era dele, daí? Não, não, era de uma mulher. Ah, de vocês. E eu que imobilii tudo pra ele poder chegar, né? Então, beleza, aí eu falei assim, olha, eu tô botando o menino pra dormir. E ele tinha 10 anos, e hoje ele tem 12, né? Aí ele falou assim, ah, mas tá chegando muito de madrugada e tal, mas é que o meu filho começou a ficar muito preocupado, né? Porque ele dormia comigo, eles ficavam lá na casa comigo, eles abandonaram, entendeu? Eles não aguentavam mais ver aquela situação. E é claro, é evidente. Então, eles não iam mais. Só que eu só ficava de noite com ele, cara. Ele tinha tanto tempo pra acontecer esse monte de coisa. E aí ele começou a ficar irritado. Então, um dia eu saí uma e meia, nessa que eu saí uma e meia da manhã da casa da minha mãe, ele tava no portão, assim, esperando as cobrinhas, eu levei um susto. Aí ele já me puxou pelo cabelo, jogou no chão, deu um chute. Eu corri, mas eu não queria voltar pra casa da minha mãe. Eu não queria falar pra ela que eu tava passando por isso e tal. Aí eu corri, me escondi, ele me achou. Na verdade eu queria voltar, eu queria que ele se transformasse, não fosse mais aquele monstro. E aí eu voltei. Pra quê? Eu tinha que imicar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que lavar, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar da roupa dele. Cadê a cueca? Cadê a meia? Cadê a comida? E aí a coisa começou a ser agravante e eu falei assim, ó, eu comprei um veneno, eu comprei o veneno mesmo. Ele falou, não aguento mais, não aguento mais você me bater, não aguento mais você me apertar, não aguento mais você andar na minha frente. Eu não aguento mais você olhar com desdeme pra mim, entendeu? Eu não aguento mais as violências sexuais. Porque se eu tô dormindo, ele é meu dono. Então ele vai lá e faz o que ele quiser e faz. Entendeu? E você falou tudo isso, velho. Eu falei, eu não aguento mais e eu comprei o veneno. E aí o veneno da minha bolsa, eu coloquei pra cá, eu coloquei pra cá. E aí foi um dia que o metrô parou, eu demorei pra chegar em casa. Ele tava discutindo comigo porque eu tinha o veneno, entendeu? E aí eu falo, eu, ah, o pessoal tá totalmente fora da casa, não é bom? Tá totalmente... É, que isso é isso aí? Sim. Faculdade eu não conseguia entrar na faculdade de direito, eu não conseguia me posicionar, perante uma matéria, eu não tinha como me posicionar. Porque eu não conseguia falar dentro da sala de aula. Não dava. E na hora do intervalo eu tinha que ter o que comer, entendeu? Tinha que ter o que comer. E eu me esqueci completamente, me esqueci. É até interessante porque eu também tô fazendo uma análise aqui comigo. Mas aí quando eu cheguei de manhã, eu ainda falei pra minha colega de trabalho, que ele tava me xingando a madrugada inteira. Poxa, minha colega de trabalho, sempre lado a lado comigo, as madrugadas que ele ligava xinguindo lá no meu serviço. Aí eu cheguei em casa, ele já puxou eu pela blusa na rua, porque eu não consegui, eu ia direto pra casa da minha mãe. E ele me puxou na blusa na rua, era janeiro. E aí eu não tinha desculpa de botar as crianças na escola, nem nada. Aí eu entrei pra casa, aí a gente começou a discutir. Aí ele me empurrou, queria esse dinheiro que tava na minha bolsa, porque o cara, ele pegava muito dinheiro meu. Hoje em dia sobra dinheiro, eu não acreditei assim, sabe? Ele pegava realmente muito dinheiro meu, ele queria o dinheiro que tava na minha bolsa. E aí, eu não quis dar, aí ele socou o meu braço, e nessa foi, socou a minha cabeça. Foram várias porradas na cabeça, eu fiquei totalmente zonza. Eu comeu ter um pouquinho, ele pegou o que ele saiu, aí eu já tava, eu desisti totalmente, desisti. Eu não queria, eu não queria que ninguém soubesse, não conseguia falar, não conseguia falar não, não conseguia. Então, eu tomei um veneno, que é pra rato, super poderoso, famoso, que eu não vou fazer propaganda dele aqui. E eu tomei também umas duas cartelas dos remédios meio poderosos, sabe? Então, eu sei, eu entendo bem de drogas, então eu não sabia que aquele remédio dava pra eu ir sem volta. Mas eu não fui, então, quando, diz aí depois da minha família, né? Porque eu não tomei um veneno ali, eu fui pra casa da minha mãe, tomei um pai, tomei um remédio, tudo é um processo, deitei na cama, achei que eu era bem adormecida, sei lá. Eu falei, não sei lá. Fez um ritual pra hoje. Não, mas é, tá tudo bem. Não, eu acordei, não acordei, eu só acordava e voltava, acordava e voltava, um sufoco danado, acordei uma vez com uma psiquiatra falando, o que aconteceu? Eu contei pra ela, voltei, acordei, voltei, e nisso, a minha família tirou ele da casa, da pior forma possível, botou ele pra andar. Eu fico super mal, por quê? Porque a violência, o ciclo de violência, como eu tava dizendo, ele é grande, né, então tem alguns espaços, e os espaços, eles vão diminuindo. Ah, por isso você disse, vai diminuindo, vai diminuindo, porque vai ficando, o meio aconteceu assim também. Então, vai diminuindo, 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 então, tipo, eu já tinha necessidade, o meu cérebro, o meu corpo, tava ensinada, que eu tinha que, que eu tinha que sofrer, pra mim ter aquele, um pouquinho de perigo, nem que seja, obrigada, entendeu? Nem que seja aquele, então, eu sofri demais, pra, porque eu queria, eu queria o contato com ele, eu não morri, entendeu? Então, aí eu perdi o contato com o meu irmão, reestabeleci esses dias, vai ser uma cena. Ah, você me contou, acho que ele tinha ficado tão chateado, por você não falar com ele, ele, é, porque ele super ajudou, ele super ajudou, minha irmã, meu irmão, meus filhos, todo mundo, super ajudou, então, né, mas aí, nesse caso, o, o cara, eu não posso falar o nome dele, ele, o que ele queria era, dinheiro, né, ele queria um, um resgate, uma salvação, e nisso, foi, eu, eu cheguei a me encontrar com ele, depois disso, mais duas vezes, eu estava super mal, eu tinha crise de ansiedade, meu coração batia, o preço não subia, passava mal, passava mal, eu chorava, chorava, tomava muito remédio, ia no médico, ia no médico, eu mesma procurei ajuda sozinha, eu fui no posto, contei a história, mandei os remédios, os caldos do psiquiatra, que me mandou no centro de defesa da mulher, que me mandou em um monte de lugar, o boletim de ocorrência, teve que ser feito, num dia que a minha chefe, me encontrou, em choque no serviço, depois de tudo isso, porque de madrugada, ele passou lá, a madrugada inteira, atrasando na minha cabeça, o trabalho de noite, foi, libertador, quando eu aprendi a falar, quando eu aprendi a falar, sabe, eu falei, e ele já estava falando, para os amigos, dos direitos humanos, que eu estava, completamente, enlouquecida, eu estava louca, totalmente, só que ninguém sabia, porque o cara é muito bom de lá, vocês não tem noção, o cara é bom mesmo, então, estava todo mundo acreditando, que eu pirei, totalmente, e eu não, não achava justo isso, então, eu realmente, joguei na internet, merda no ventilador, eu tenho certeza que, não estou falando para a galera, fazer isso, porque pode ser processado, mas aí, eu falei, falei mesmo, falei, e diante de todos, os seus amigos, e conhecidos, você, que era uma maluca, e ele era um lindo, que estava, é, porque eu tinha pirado, como é que pode, a Bela é tão firmeza, como é que ela não falou, não, 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 lógico que ela falaria, e eu fiquei guardando, 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 eu falei, não, 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 você tinha muita vergonha, de falar para a sua família, muita vergonha, às vezes, até por a gente ser forte, né, então, como que eu me enfiei nessa? É muito ruim, é, é muito ruim, e aí, tipo, a família falou, olha, está acontecendo alguma coisa errada, só que você está na birra, não, não está, está tudo ótimo, mas ainda, não está, está ótimo, não, está acontecendo alguma coisa errada, fala para mim, fala para mim, porque eles vão vendo a nossa postura, né, nosso jeito, mas quando eu cheguei a minha casa, só para chorar mesmo, tipo, a casa da minha mãe, graças a Deus, tem na minha cabeça, na nossa casa minha, né, eu chegava em casa só para chorar, então eu subia, eu procurava uma cama, um canto, banheiro, porque eu precisava chorar, porque a madrugada tinha sido difícil, e gente, é, ele, ele é usuário, né, ele usa drogas, só que eu, eu entendo um conflito comigo mesmo, para entender, será que eu abandono, meus ideais, o que eu estou falando, que realmente, todas as pessoas podem usar, a droga e tal, não é culpa da droga, é culpa do cara, é culpa do cara, não notifica, não, sai, não é culpa da bebida, é culpa do cara, isso é muito importante, eu bebi, por isso que aconteceu isso, eu saí de dentro de mim, não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não, não existe, é dele, é cultura dele, foi ensinado assim, é dele, é totalmente dele, não tem nada a ver, porque, a gente acaba generalizando, não está incorporado, não está, é uma decisão, eu sou de religião afro, né, é, pelo amor de Deus, gente, para com isso, não é alguma coisa que entra da pessoa, ai, não, se eu sair de mim, eu não era eu, não era eu, o que, eu, 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 você, eu conheço milhares de pessoas, olha o tanto de gente, que está no meu redor, que luta na redução de danos, que faz, utiliza, vários tipos de drogas, e consegue, ter uma vida normalmente, consegue trabalhar no posto, consegue ser enfermeiro, consegue ser médico, consegue ser tudo, quanto médico, engenheiro, e consegue pagar suas contas, e consegue ir para suas baladas, consegue encher a cara de cachaça, e não é por isso que está sentando alguém, não está, não está espancando ninguém, e ai a pessoa tem até um senso de responsabilidade, eu deixo meu carro no estacionamento, e vou pedir um taxi, mesmo muito louco, então ele, o senso de responsabilidade, ele existe, então não é as drogas, é a cultura do machismo, é a cultura do machismo, que faz a pessoa acreditar mesmo, que ela tem esse direito, de algum jeito, não é, ela não tem, e a mulher, sofre, eu acho que essa culpabilização, a gente se culpa muito, porque de alguma forma, você vai se culpando, toda vez se falar, será que eu não estou, eu também, nossa, eu tive um relacionamento, que eu só entendi, que ele estava abusivo, é uma cena muito emblemática, eu estava em casa, eu tinha minha casa, morava sozinha, e ele trabalhava viajando, e um dia eu estava em casa, e eu vi no banheiro, com um pacote de camisinha, que tinha caído meio, não acertou o lixo, e caiu no banheiro, assim, e peguei e joguei aquilo no lixo, e ele ia chegar de viagem, e ia passar na minha casa, com certeza naquele dia, quando eu joguei, é uma sujeira, a gente usou essa camisinha, só que o papel caiu ali, na hora que eu joguei no lixo, eu pensei, se ele vier na minha casa, e ver esse papel de camisinha, com um lixo, ele vai ficar louco, vai achar que fiz alguma coisa, eu já estava, no grau da neurônica, imagine eu sozinha, na minha casa, que eu paguei com o meu dinheiro, pensando, o que é, então tudo que eu fazia, ou deixava de fazer, eu tinha que pensar, como que ele ia reagir, exatamente, então tipo, eu estava na rua, fazendo alguma coisa, trabalhando, e encontrava algum colega, na hora do almoço, encontrava essas pessoas, no restaurante, pessoas que eu conheço, aí ele estava almoçando, com essas pessoas, ele ligava, falava, você está no restaurante, tem alguém com você, eu já pensava, e às vezes eu mentia, falava, não tem, ou tem fulano, que é marido do Beltrano, fulano que é gay, às vezes nem era, mas assim, eu já justificava, de medo, de ser repreendida, e aí eu fiquei doente, aí eu percebi, que eu não estava louca, ele nem está aqui, tipo, o cara estava na cidade, e eu estava alucinando, tipo, do que eu posso, e do que eu não posso fazer, mas eu não era mais eu, é um fato, porque aí como que você vai ser você, se você tem que ficar pisando em ovos, o tempo todo, por causa da reação da pessoa, e uma coisa muito interessante, que você falou, as pessoas são incríveis, admiradas, maravilhosas, né, quando esse relacionamento acabou, muita gente achava, que eu, terrível, tinha acabado, com o pobrezinho, do rapaz, fofo, fiz até um vídeo, sobre isso, esses dias, dos homens perseguidores, porque é uma, tem a moça lá, o promotor de justiça, do estado, ela fala, que são, sedutores sociais, ela falou, que todos os homens, que abatem mulher, e ela tem, cuida de muito, desse tipo de caso, né, tem uma fila de pessoas, para depor a favor deles, e falar que eles são maravilhosos, que eles são, que tem vizinho, tem colega de trabalho, mas quando ele entra em casa, ele vira esse, esse monstro, e de algum jeito, socialmente, acho que a gente deixa isso acontecendo. É, e tem bastante, é, gente falando assim, ela não fala que é monstro, mas porque não foi que você, porque é monstro, eu falo que é monstro, porque foi comigo, é lógico, eu penso que, é, ele tem como, se retratar, mudar, modificar, beleza, mas no rolê dele, espero que ele faça isso, lá no, aí que eu parto, aí, e um dia faça, para poder viver socialmente bem, mas, é que comigo, ele errou, ele machucou, ele maltratou, ele quase me matou, é isso aí, ele quase me matou. e, como que você, pai, maravilhosa, igual o que eu estou agora, esqueci que tudo passa, gente, até a louva passa, até a gente passa, e assim, é muito interessante, porque você tem que ter muita força, para contar as histórias, como você conta, e é uma mulher, que tipo, apoia todo mundo, e ajuda lá no grupo, as outras mulheres também, né, e não é porque a gente, passou por algo, muito dolorido, que a gente não pode, inclusive, mudar a vida das outras pessoas, é o feminismo, no qual eu não vi, de ser inspirador, é o feminismo, onde eu acho, onde eu vejo, onde eu seguro, firme, que seja feminismo mesmo, tá precisando de ajuda, beleza, eu vou lá com você, entendeu, eu vou morar, a gente corre junto, se eu quero aparecer, a gente corre junto, a gente chama, a polícia, a gente entra em algum lugar, a gente se esconde junto, você dorme na minha casa, faz de conta que eu sou, eu já até, fiz cosplay de polícia, praticamente, porque ela falou, ele não te conhece, ele tá em meu bar, mas qualquer coisa, ele acha que eu sou polícia, ele nunca me viu, entendeu, então, e a gente conseguiu enganar, o cara que tava, esperando, pra bater nela, aquela goia, não conseguiu entrar dentro de casa, eu voltei, pro metrô, e fui embora, mas, hoje em dia, eu tô super bem, e quando eu resolvi falar, falar, é libertador, entendeu, quando eu consegui realmente, botar pra fora, falar, aí, eu comecei a ajudar as moças, e, e aí, eu resolvi falar, não, por que eu tô sozinha, eu quero alguém, sozinho, quero namorar, por quê? Porque tem, é também machismo, você achar, olha, você terminou o relacionamento, agora, não, pelo amor de Deus, terminou agora, Ah, não pode namorar, não, é, por isso é, realmente, deu um tempo, especialmente, ai, deu tanto problema, agora, você vai ficar com alguém, deu problema, e a minha, era um problemático, não era eu? É, exatamente, porque, tipo assim, você faz as suas escolhas, assim, no caso, você quiser realmente, dar um tempo, e sair namorando, tal, é a sua escolha, agora, se você achou uma pessoa, e quer já, ingressar um relacionamento, é uma escolha, minha, e o problema não estava comigo, e eu posso namorar, a vontade, eu posso tirar foto, e daí, você namorou, a vontade, porque eu vi uma foto, do Zé Quintes, incrível, da senhorita, muito bem acompanhada, numa marcha, incrível, é, então, eu sou, militares da marcha, das mulheres negras, agora, e eu fui, super acolhida, que também, me ajudou muito, a marcha, as mulheres, elas são, incríveis, e, são super poderosas, elas não tem noção, do quanto, que elas são poderosas, elas nem tem noção, elas são incríveis, e, eu fui com ele, na marcha, e, ele está sempre, lado a lado, é uma pessoa, muito especial, o amor, é um amor afrocentrado, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mesmo, que a gente se curte, a gente gosta, nos espaços, nos movimentos, então, eu, eu, me resgatei também, no curso, de percussão africana, e, nesse curso, de percussão africana, eu acabei, me envolvendo, muito no projeto, e, eu conheci a Adriana, que é do projeto, e, ela foi lá, e me colocou, na marcha, das mulheres negras, então, eu sou, muito agradecida, a Adriana, eu sou, apaixonada por ela, sou, muito bacana mesmo, então, eu puxei ele, para o, negralizando, meu filho, também faz parte, negralizando, então, ele está fazendo capoeira, e eu faço a percussão africana, e, a gente se curte, a gente, a gente lava a louça junto, a gente cozinha junto, e, a gente, cuida das crianças junto, porque, assim, é, é muito importante cuidar das crianças. E o seu recado, para a mulherada? Ficar de olho. É, ficar de olho. E falar, né? E, e, e precisa falar. Precisa falar. Eu, lá no grupo, eu sempre defendo, assim, que a gente, fala quem quer, quando quer, ninguém é obrigado a falar nada, você não precisa contar para ninguém, na sua vida, de ser foito do Prado. Com certeza. Mas, se você conseguir alguém, alguém que você confia, assim, a primeira vez que eu contei, eu chorei muito, a segunda vez, eu chorei muito, a décima vez, eu chorei muito, aí, depois, eu choro menos, eu já até consigo falar, sem chorar? Pois é, eu também. Porque a gente vai, né? Vai para os lágrimas, você dá, eu me engolido, mas é porque, é a sua vida, você tem direito de falar, então, a gente ficou com medo, não, não vou falar, mas não, é a sua vida, você pode falar, sobre a sua vida, é a sua história, então, muita gente falou assim, ah, você está falando, você está querendo o que? Mídia, uma coisa parecida, eu falei, não, é a minha vida, é a minha história, eu posso falar sobre ela, porque eu vivi, então, vocês podem falar, porque é a sua vida, é a sua vida, aconteceu, e você pode, você tem o direito, tem o direito de falar, e tem o direito de ser feliz, e tem o direito de, só não, de agredir os outros, né? você é ruim, é ruim, não estigmatizar, a irmã também, a mãe, não fala assim, ah, mulher gosta de apanhar, eu não tenho tanto isso, dói pra caramba, eu tenho vergonha, da mulher, que você é, que você gosta de apanhar, então, tipo, essa foi a frase mais pesada, que eu escutei, talvez, eu guardei, pra eu, pra entender, que, eu não sou assim, que ninguém é assim, que ninguém gosta de apanhar, que ninguém gosta de morar na rua também, eu também tenho dessa, então, ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de violência, muito de violência, e não é com todas as drogas, Beleza, obrigada, obrigada a você, a última filha da minha casa, obrigada, obrigada a primeira vez, por ter me recebido, obrigada a ela, por fazer parte da minha vida, obrigada a segunda, muito obrigada, por me ensinar, viu como dá pra gente ser tão maravilhosa, naquele aí, Isabel, olha só, não importa o que nos aconteceu, a gente vai, é processo de formiguinha, processo de vagar, e busca ajuda, você mesma falou, eu fui lá, eu mesma fui lá, busquei ajuda psicológica, eu também busquei ajuda, tem, ajuda tem, tem sempre alguém disposto, tem, e é difícil, você não consegue, sabe, você não consegue sair do ciclo, e você não precisa ficar sozinha, você não consegue ficar sozinha, e a gente não precisa, fazer as coisas sozinhas, não precisa, a gente é muito acostumado, acho de tipo, tem que vencer, senão eu vou ser fraca, senão não sei o que, não precisa, gente, fazer as coisas assim, eu levei muito tempo para entender, acho que qualquer coisa, já peço ajuda, ah não, ficar sofrendo, você tem que, tem que entender que você, é, precisa de ajuda, precisa da outra, não é mulher maravilha, e também, tem que estar aberta a escutar, entendeu, aprender novas coisas, a escutar, isso eu aprendi na marcha, sabe, eu escuto as mulheres, falando maravilhoso, então você tem que estar aberta, a tudo que é novo, para você ir mudando, reconfigurando, vai indo, até uma versão, é, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 3.0, 2.0, 3.0, 2.0, nós vamos continuar conversando, então, um beijo para vocês, é conversando, que a gente se entende, esse é um programismo, ativistas do converser, tem até uma vinheta, esse é o ativistas do converser, porque é conversando, que a gente se entende, aos outros, e a nós mesmos, que a gente se entende,